Não saio daqui, nem amarrado Ih, ó que vem ali, ó que vem Ô, saí O cara desamarrou minha corda A corda que tá amarrada no meu pescoço Pra você não ranhar Ah, como é que eu rumo? Que é essa corda amarrada no meu pescoço A mulher diz essa corda aí, desamarrou essa corda A mulher desamarrou de rogazinho Agora eu vou Agora não tem perigo não Cabrão com o ré de hoje Pega carona no sol, ainda tá batendo Vixe Vixe, maria Terça-feira, Carlay Terça-feira hoje, né Terça-feira A mulher diz que é terça-feira hoje Chegar em casa eu vejo no calendário Vixe Eu tô confiando em tu Aí quando eu chegar em casa eu vejo no calendário Só quero que tu Esteja mentindo pra nós Não é só pra eu não É pra mais de 300 pessoas Oi, pega carona Pega carona Rapaz, é todo dia, Carlay Pé no freio Não vou com o pé no freio A bicha não vai de jeito nenhum Lembrando que nosso canal Nosso canal sempre tá nas nossas queridas ruas Gravando pra vocês nosso canal Então os caras de paraquedas aí Se inscreve Aproveita Aproveita pra se inscrever Eu vim cá acima de dentro Acima de dentro O pessoal não comemora o carnaval Ainda bem Assim, nada Nada contra o carnaval Mas eu Depois que fizeram Aquela palhaçada Com a imagem do nosso Nosso grandioso Deus Eu mesmo Parei de De gostar De comemorar o carnaval E acredito que muitas pessoas Uma zombaria Que fizeram Fizeram Uma zombaria Mais para o nosso Jesus Cristo Aí muita gente parou De De Dar valor O carnaval O carnaval Vamos embora Tá dizendo de terça-feira Todos os dias Tá quase o ano O carnaval Diz que é 11 e meia Será que a mulher Não tem a mente boa Para lembrar O que é O que é Ainda O que é hein? Julinha, tá dançando, hein? Tá, tchau. Tchau. Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Tchau. Maria, eu não pode ver uma música, não, isso. Não pode ver uma música. Ai, Maria, e prega, isso. A Danada gosta mais de dançar prega, Carla. Ó, o porrozão das antigas. Um bregão, caprichoso. Fã de um brega. Brega funk. Rapaz, eu vou por aqui. A gente vai sair ali no santo, nesse exato momento. Fica aí no vejo. Se a galera quiser dar uma força pra nós, comando a ação fixa pra ação na área, chave fixa na terra. Ô, meu Deus. Ó o pezão de caju, cara, ó. Rapaz, ó o pezão de caju dentro da rua. Pelo tamanho, deve dar uns cajus graúdos, isso. Pelo tamanho do ganado. Deve dar uns cajusão graúdos. Esse castelo aí, ó. Esse castelo aí. Casarão, ó. Acho que é pra alugar, né? Se hospedar, eu acho. Como se fosse um hotel, né? Acredito que seja isso. Ou essa daqui também, ó. As casunas bonitas pra essas bandas aqui. Aqui ao lado, ó. Já é a capelinha. A capelinha São Francisco, se eu não me engano. Aqui dessa comunidade. Serve essa comunidade aqui, é. Docebraga. E essa comunidade aqui, bem próximo ao Antevo, o Matadouro. Marceira ali, ó, hein? E, Maréu, racha, olha o racha. Olha o racha. Tem bala, pega. Agora, pretando, o Debranillo. Só batendo ainda. Olha o fulmancer ali pra aquelas bandas. Vamos bater o lado, olha. Gente, eu sou meio doido, eu vou bater o lado. Vê o que que é. E aí, não. Tem umas pessoas ali, parece que estão jogando água. Já vou logo adiantando o vaso. O pé no freio, senão a bicha não vai. Achei que era tu, Carla, agora, empurrando a carroça. Na mesa do flamengo, devagarzinho. E o racha que era de calo. Oxe, hein? Quem é que tá mais eu na garofa? Oxe, quem é que tá mais eu na garofa agora, hein? Todinha carlinha. A irmã dela, vamos ver, vai dizer... Apunho é mesmo, todinha carlinha? Beba, a mulher já tá fechando as lojas. A vida não foi boa hoje, não. Quer dizer que já é cinco e meia, já, hein? É o perigo, é o perigo, é o medo. É o medo de deixar... Deixar a loja aberta, atentada, dá noite. Eu também tinha essa corajinha, quando sou meio doido. Às quatro horas eu tava fechando minha loja. O marido tava vendendo ouro, era... Pra fechar a loja cedo, tá... Tem ouro, tem ouro, embutido. Olha a presença de uma pessoa, até de ponta-borda. Rapaz, todo dia eu tô... Todo dia eu tô nessa rua. Ah, conhecê, tem que paririnha dentro com o saco. Para. Olha, ele tá afundando ali, vê-se. Tá bom ter recolhido. Essa asfota aqui tem o quê? Será que tem uns dez anos, essa asfota aqui na presença? Dez e onze, será? Eu mesmo não sei, não. Por isso que eu não tô confirmando, mas... Será que chega pra isso? Dez anos, onze anos? Até um... Alguns... Alguns... Lados rebocados, já. É que se diz, consertado. E assim afunda, né? Tem uma parte que afunda, as pessoas consertam ali. Faz o tampão de novo. Passa o tampão. Agora não responde fácil. Rapaz, você conhece o Nando do Nordeste? Aquele cabo que passa com uma zoada, um falatório, né? Em cima de uma moto. Conheço não. Eu já vi aquele caboclo, já. É um falatório, uma zoadeira. Compartilha pra teu vizinho. Compartilha pra teu vizinho. Pra ele parar de falar de nós. Acabou, é um falatório, um falatório, um falatório. E eu já vi aquele... Ah, pô, e compartilha nosso canal pra esse caboclo aí. E de que nós andamos numa moto direto. Só assim ele vai parar de falar de nós. Vai conhecer... Vai passar, vai conhecer nosso trabalho. Vai parar de xingar. E lá, ele acorda até meu filho. O meu filho tá dormindo, já sabe o horário que ele passa. O meu filho acorda até ele, ele dá o botar, dá o pessoal. Ah, mas esse o menino... O menino não acostumava, eu fiz uns e meia, ah. O menino não acostumava, não acostumava nem. Olha o rio, tio. O rio, tio. Descendo lá, não, rio, tio. Olha a mamãe que é acima do rio, tio. Papai. Papai ficou por lá. Do cu filando, viu a mulher descendo. A mulher já tava na ponta do... Da escadaria, descendo. Vou deixar esse homem pararô, né? Ficou dormindo, só ficou fecha pra dormir. Ficou me embora, Citanapá. Pra minha casa ir lá em Citanapá, Arona. E assim a gente vai encerrando mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Fiquem um... Até o nosso próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like barulho e compartilhar nossos vídeos. Deixa o like aí, pelo amor de Deus. Tchau.